Opa, tranquilo, eu sou o Static, sejam bem-vindos a mais um vídeo, bom dia a gente estar visto aqui pra trazer mais um episódio de Planeta Animal aqui no canal, certo? Gente, não se esquece, se você não viu os últimos episódios, passa aqui no card que tem a playlist completa de todos os episódios dessa série aí pra vocês, certo, gente? Então, seguinte, mano, no último vídeo, o que a gente mostrou foi aquela jaula ali, aquela grande jaula ali dos nossos queridos elefantes. Gabriel, você tá aí, você tá aí? Estou, você tá dando banquinho, vem cá, meu querido, me olha. Oxi, cadê? Ah, você tá aqui, entendi, entendi. Olha, olha a mãozinha, que bonitinha. Onde tem tua mãozinha? Oxi, só porque você tá batendo. Olha, olha, não, pega a espalha na mão, dá um tapa, fica assim. Aê, ó, bonitão, filho, olha lá. Dupla, dupla, mas é isso, ó, vamos ver aqui, Gabriel, pra gente mostrar a jaula lá que a gente mostrou no último vídeo, que a gente fez no último vídeo, aqui, ó. Ali, ó, a jaulinha pros elefantes, tá ligado? Tá tudo bonitinho, tá tudo bonitinho. Ô, Gabriel, você ainda não colocou esse bloco aqui? Ó, deixa, entra aí. Ah, aqui, ó, tá aqui os nossos elefantes, tá aqui a... Oxi, cadê o nome? Oxi, são meus nomes? Não, fica dentro deles, aqui, ó. Ah, é, eu vi. Aqui, ó, aqui tá o Manny e aqui a Ellen, exatamente, ó. Tem como até eu andar nele. Peraí, eles são elefantes? Oxi. Como assim? Porque, desde quando elefante tem esses bagulhinhos de osso, assim, pra fora? Uh, ué? Ah, é porque elefante africano. Ah, ué, elefante africano tem isso? Ah, ó, não sei. Provavelmente sim. Deixa eu ver, eu tenho certeza, é, ó, que ele... Mamute que tem isso, Tati, que agora... Não, é esse aqui, ó, é, não é africano, é az... Ásian elefante. Africano asiático. É, é, ásian elefante. Por que, ó, mamute? Como que eu escrevo mamute? Não sei escrever mamute, não. É... Vixe. É bom ou só ainda, tu só... Não, 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 não sei, não sei, não sei escrever mamute. Mas, ó, eu sei que eles são elefantes sim, porque, ó, se você ver aqui no livro, você clica aqui, ó, aparece aqui, ó, ásian elefante, tá ligado? Manny, adamante, esse aqui é macho, é meu. E tem a outra aqui, que é a Ellen, que é a Femuloy e a Azian elefante também, tá ligado? Então, sim, são elefantes, Gabriel, são elefantes. E eles gritam, hein? Os bichos ficam 24 horas, uãão, barulho de elefante, véi. É, tá em desespero aí. Nossa, não sei nem o que que é isso aqui, tem um baú aqui do nada. Mas, ó, é, que mais que a gente tem que mostrar? Hoje eu não vou mostrar muito os nossos animais, porque todo dia eu faço isso, né, então eu não vou mostrar muito não. Eu tenho aqui... Sabe o que eu vou fazer, na verdade? Vou mostrar na câmera, exatamente, ó, aqui tem a câmera da nossa casa, aqui, não, aqui na câmera 3 tá os nossos, os nossos pôs, né, os nossos pandas, na verdade, pandas, pandinhas, pandinhas, estão todas ali, e a, e a, a, como é o nome? É, é a pan, a, a pan, tipo, ela, ela insiste em ficar lá no meio do mar lá, ó, no meio da água lá, ó, tá lá, ó, sempre lá. Tá, deixa eu ver aqui. É o pô e a pandinha. Ó, ali tá o Tig e também, cadê, 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 o Diego tá ali no cantinho também, tá ali bonitinho, tá suave, ó. Deixa eu ver, eu acho que não. Eita, pega, Gabriel! Nossa, eu vim aqui pra câmera que tem, tá cheio de galinha. Deixa, deixa eu até sair aqui, oxi, porque até trava esse negócio, tá, deixa eu ver essa câmera 6, não, acho que é câmera 5, não, é câmera 7, então, é, câmera 7 mostra aqui os nossos leõezinhos, tá ali, aqui é a Aranala e o Simba, perfeitinho, mano, também aqui na câmera 9 e na, na verdade, a 10, mostra os nossos elefantes, perfeito. Gente, nesse episódio, Gabriel, eu quero domesticar girafas, girafas, exatamente, a gente vai tentar domesticar girafas e trazer elas aqui pro nosso zoológico, tá ligado? Eu já separei aqui todas as coisas que a gente precisa, ó, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, que eu vou te dar a metade, vou te dar a metade aqui, ó, a gente precisa disso aqui, oxi, você caiu, ah, não, Gabriel, Gabriel, calma, ó, vou deixar dropado aqui, ó, porque, ó, eu vi que por aqui, gente, espalhadinho aqui, tem algumas girafas, tá ligado? Eu vi por aqui e daí eu já pensei, bô, bô, eu posso aqui domesticar algumas girafas, né, por que não, por que não, quer ver, eu tinha visto uma aqui atrás da, da jaula dos elefantes, velho, cadê, 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 ela tava por aqui, eu lembro, ó, lá, 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 eu tô vendo, tô vendo, Gabriel, você achou as girafas? Eu tô vendo ali de fundo, ó, lá, 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 olha o tamanho da pescoção dela, fi, que isso, ali, tá uma girafa, que isso que, ué, que que foi? Você acredita que eu tava andando reto e eu caí num buraco e morri? Oxi, tem golfinho aqui, Gabriel, tem o quê? Tem golfinho aqui, eu morri, tipo, eu voltei lá pra outra casa, tá ligado? Oxi! E aqui no lago tem golfinho! Ué, quê? Olha isso, cê tá vendo, cê tá vendo? Não, não, peraí, peraí. Dá TP, olha aqui, golfinho, velho, do nada. Que isso? Ó, golfinho, ó, golfinho! Então, tô falando, olha ele pulando aqui. Olha ele pulando, olha ele pulando! Tem como subir nele, tem como subir nele? Golfinho vem aqui. Você tá ferido aqui também, está aqui? Então, tá cheio de, tá aparecendo uns animais aqui muito loucos, velho, que da hora. Ih, tô com medo disso aqui, isso aqui é... Tô com medo, deixa eu chegar nele, golfinho. Oi! Deixa eu dar uma banda. Golfinho! Você montou nele! Eu montei nele! Bora, golfinho! Eu quero outro, tem outro ali, tem outro ali. Tem outro, tem outro, vai lá. Olha ele pulando, olha ele pulando, ele pulando. Que louco, mano! Eu ainda tenho que fazer o aquário, hein? Eu ainda tenho que fazer o aquário, porque eu quero domesticar, tipo, todos esses animais. Tem a tartaruga, que é aquática, tem esse golfinho, tem as nossas outras tartarugas lá que dá pra colocar. Mano, que isso, do nada, spawnou golfinho aqui, velho. Que... Dolfin! Louco! Dolfin! Aí, eu tô mandando no golfinho, Gabriel, pode falar, pode falar, que da hora, mano. Mas tá, vamos parar de rolar e vamos lá. Vamos lá, domesticar girafas. Aonde, tem peixe? Tem peixe aqui na água. Da onde, louco? Tem mesmo! Olha aqui! Tem um baiaco aqui, tem um baiaco aqui, aqui um baiaco! Isso, velho! Olha o Dudu aqui. Tem um baiaco bem ali, ali atrás, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, cadê, cadê Dudu? Cadê o baiaco? Dudu! Dudu! Cadê? Oxi, Dudu sumiu, já era. Tá, vamos lá! Atrás de você, atrás de você, ali, 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 atrás, ó. Ali, ó. Deixa eu ver, eu ver, eu ver, eu acho. Não, não vi, não. Aqui, o baiaco aqui, ó. É o baiaco aqui, ó. É aqui, né? Esse aqui? Aqui, ele encheu, encheu. Ele aqui, ó. Que louco, mano. Tá, mas vamos lá, vamos lá, Gabriel, vamos lá. Vamos lá domesticar as girafinhas, porque é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu tava lá, eu já tava, tipo, na frente da girafa. E eu acabei... Ah, eu tenho um animal net aqui comigo. Você tem aí com você? Tenho só um, Itaida. É, então, mas é só um que precisa. Vamos domesticar cada um, um, entendeu? Primeiro a gente chega, vê se é macho, fêmea, aí depois a gente domestica, entendeu? Porque eu quero um macho e uma fêmea, como sempre. Eu quero sempre um casalzinho, entendeu? Siga-me, 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 siga-me meus bons, siga-me meus bons. Tá em outro mundo, né? Já sabia, já sabia. Calma, ó, tá ali, tá ali, até ali a girafa, ó. Eu caí bem nesse buraco aqui. Mas vamos ali, vamos ali na girafinha. A gente já domestica. A gente já domestica. Você vai ver depois, você vai ver depois. Vou domesticar aqui, olha lá. Deixa eu ver, deixa eu ver se essa girafa aqui é o quê. Ah, ela é macho, deixa eu ver. Ah, esse negócio é mesmo aqui que eu peguei que domestica. Eu peguei o certo. Ah, eu dei o errado pra você, hein, Gabriel? Você acredita que eu dei o errado pra você? É porque é um gulete kibble. Eu dei o outro, o de domesticar elefante que eu dei. Mas tá aqui, ó. Aqui mostra tudo, ó, rapaziada. Então simbora, ó. Esse aqui é macho. Deixa eu ver, tinha mais um por aqui, se eu não me engano. Tinha mais um por aqui, porque daí eu quero ver se é fêmea. Quero ver se tem fêmea aqui. Mas eu lembro que tinha mais um por aqui, velho. Cadê? Deixa eu dar uma olhada. E daí, Gabriel, agora que você já entrou no mapa, dá a TP pra mim? Ah, dá pra você, dá a TP pra você. É melhor, é melhor, é melhor mesmo. Dá a TP que daí a gente já procura aqui e já faz tudo, velho. Deixa eu ver. Ali, 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 tem outra ali, ó. Nossa, tem mais duas ali, ó. Corre, 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 corre. Vamos, 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 girafinha, vamos, girafinha, vamos, girafinha. Olha aqui, Alandano. Que louco, velho. Simbora, 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 simbora. Aqui, deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é a fêmea, irmão. Calma, calma. Tô, 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 tô. Tô aqui, ó. Pega aqui. Não, não, não. Dessa vez eu vou domesticar a fêmea. Oxe, calma. E o outro? Cadê o outro? O macho daí... Ô, tá pegando fogo aqui, tá pegando fogo aqui. Pegando fogo aonde? Aqui, 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 ó. Oxe, eu tô dando um negócio pra ela, ela não tá gastando, nem ela não tá ficando minha, não tá virando minha, não. Aí, foi! Boa. Tô, você precisa só de um pra coisar. Calma, deixa eu ver se o outro é macho. Cadê ele? Cadê o outro? Ué, se você não vai pegar na animonete, né, essa... Ah, é, esqueci, esqueci. Deixa eu levar ela, deixa eu levar ela. Boa. Deixa eu levar as galinhas. Você é besta, essa menina. Ali, tem mais duas ali na frente, ó. Vamo ali, vamo ali. Vamo, go, 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 go. Calma. Ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá elas. Ó o passarinho, o passarinho aqui. Aqui, ó. Tem até topeira aqui, mano. Que louco, véi. Eu tenho que fazer o aquário ainda, Gabriel. Vou fazer o aquário nessas... Aí, eu vou dar dois ali de novo. Nessas águas aqui, ó. Tá ali o baiacu. Olha lá o baiacu lá, ó. Uhul. Deixa eu ver, deixa eu ver antes de você domesticar. Ah, tem uma diferente aqui, ó. Uma cor diferente. Ih, esse tá de urso pro urso aqui, ó. Dois urso. Oxe, tem dois ursos. Tem dois ursos aqui mesmo. Calma, deixa eu ver se isso aqui... Ah, essa aqui é fêmea, Gabriel. Como que eu vejo? Ah, pega, pega. Vou pegar, vou pegar. Ó, aqui, ó. Ah, não, mas aqui... Ah, não, aqui eu tenho a mesma cor. Pega ela, pega ela. Conseguiu? Peguei. Coloca ela no animal net. É. Vamos colocar os animais no animal net? Não, tem como. Oxe, por que você bateu nela, Vi? Ah, eu queria pegar o animal net. Ó a galinha que eu encontrei. Não, galinha... Vai, fica aí, galinha. Vamos lá, vamos lá. Ó, agora eu não sei. Eu acho que a gente vai ter que deixar eles no animal net até eu fazer a jaula, hein, Gabriel. Esse aqui é qual? Esse aqui é macho ou fêmea esse aqui? Você pegou o macho já? Não, não, eu tô com duas... Tamo com duas fêmeas, mas depois a gente leva, a gente domitica o macho, já que eu tenho, tipo, 17 desse negócio de coisar e tem bastante lava por aqui. Então sim, bora. Não precisa levar, não. Precisa levar, não. Fica tranquilo. Vou deixar ela aqui, ó. A gente não tem lugar pra colocar eles ainda, a gente não tem jaula, então a gente vai ter que deixar eles no animal net aqui mesmo. Entendeu? Entendi, entendi. Onde você tá? Perde... Eita, como que volta? É, você só vem andando, ué. Vou na lava aqui, tem uma lava aqui, ó. Vem andando aqui, ó. Ah, tô te vendo, mas vou matar ela. Eu chego lá mais rápido. Ah, entendi, entendi. Tá, mas cheguei aqui. Então agora a gente só tem que ver aonde fazer a jaula, entendeu? Onde fazer a jaula. Dá pra gente fazer, tipo, perto da jaula dos elefantes aqui, porque... É, né? É bom colocar isso aqui, porque, tipo, a girafa é da savana. É, né? Eu acho que é isso. Tem um monte de galinha aqui agora, né? Então, aí é muito lagado ver por causa desse negócio. Mas, ó, dá pra gente fazer a... a jaula dos elefantes... dos elefantes, não. Da girafa, mas por aqui, mano. Por aqui, tá ligado? Pra ficar bonitinho, pra ficar tudo certinho e tal. E... E aí, Gabriel? Cadê? Cadê a sua? Cadê a sua? Tô chegando, tô chegando. Cadê a sua? Pois é, você sabe o que eu achei esses dias aqui no mapa? Hã? Nada. E aí? Aqui, ó. Essa aqui, ó. É Raticulate... Raticulate de girafa. Esse trend, eu não sei o que é, velho. Trend. Tá, gender and family variante, eu não sei o que é, que tá aqui dois. Owner... Sou eu, né? Static... Hã... Deixa eu ver. A hunger dela tá normal, a vida dela tá normal. Deixa eu ver aqui as outras páginas, ó. Esse feed witch, eu acho que é o que eles comem, ó. Aqui tem pêra, maçã e outras coisas aqui também. Deixa eu dar uma olhada. Aqui tem... Chad weed, que é coisa que eu acho que é pra eles brincar, ó. Tem bolinha, dá pra eles brincar com essa rede aqui. Acho que é essas coisas aqui mesmo. Cadê? Essa aqui é a sua? É, essa aqui é a sua, ó. É a mesma coisa, só que ela é sua. Tipo, ela é um pouco mais escurinha, né? Não, é mais clarinha a minha. É, não... Não, é, ela é mais clarinha mesmo. Ela é mais clarinha. Não, lógico que não. Ela é mais clarinha. Ah, não. A minha é mais laranja do que a sua. A minha é mais laranja. É, a minha é mais... A sua é mais cor, tipo, de tijolo, sabe? Sabe o tijolo do Minecraft? Ah, tijolo. Fala assim não, da minha girafa. Não, mas é só, tipo, a cor, ó. Aqui, ó, brick. Aqui, ó, brick. É essa corzinha aqui, ó. Essa corzinha aqui, amiga. Essa corzinha aqui, ó. E a minha é, tipo, essa corzinha aqui. Não, fala, porque você falou que a minha girafa tem cor de tijolo. Puxa, mas vai falar que ela não parece um tijolinho. Não, ela parece uma girafa. Nada a ver, cara. A sua parece laranja. Puxa, a minha é laranja, que bonita. Não, as duas são bonitas. As duas são bonitas, as duas são bonitas, vai. As duas são bonitas. Ó, o nosso carro tá tudo regulado aqui, hein, Gabriel? Mas, ó, a gente vai ter que ver agora, a gente vai ter que decidir junto onde a gente vai fazer esse... Essa jaula, tá ligado? Essa jaula pras girafas, entende? Porque, tipo, a gente tem espaço, mas a gente tem que fazer um negócio que fique bonito, né? Porque... Então, era o que eu tava pensando, tá? Tipo, ó, vem aqui, vem aqui, cadê você? Ah, você caiu, né? É, também tem uma na ponta 7, velho. Tá, ó. Então, ó, tem como a gente fazer outro caminho pra cá, outro caminho pra cá e fazer, tipo, mais ou menos por aqui, assim, a jaula, tá ligado, ó? Eu acho que fica bem bonito. Depois eu te mostro, Gabriel, que eu acho que vai ficar bonito aqui. Mas, gente, ó, eu vou acabando esse vídeo por aqui, tá? Esse vídeo era mais pra capturar aqui as girafas e domalas, certo? No próximo vídeo, a gente já vai fazer, a gente já vai ter pronta, na verdade, a jaula delas. Mas é isso, mano. Vou deixar o vídeo por aqui, é nóis, valeu, falou, fui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal. É nóis, valeu, falou, fui. Até o próximo vídeo. E tchau!